Tá no ar. Bem amigos do esporte, estamos aqui depois de um belíssimo jogo, apresentação, início do campeonato da Série A2 da CAF. Nova geração saiu na frente, bonito jogo, grande apresentação com a gente aqui, naturalmente, a representação do Nova geração. Belíssima vitória, pé direito na inauguração, no primeiro jogo. Então, foi um bom jogo, né? Graças a Deus eu dei tudo certo aí na inauguração aí no nosso centro comunitário aí. Parabenizar o nosso time aí, né? Porque foi todo mundo de uma vontade tremenda aí pra vencer o jogo. Graças a Deus eu dei tudo certo. E também querendo agradecer os nossos patrocinadores aí, a Valute Calçada, a Star Motors aí. A força que o Mota deu pra gente aí tá reabrindo aí o centro comunitário, né? Foi uma coisa aí que toda a comunidade aí tá de parabéns. E o Nova geração, hoje se portou muito bem o campo, bem postado, para a segunda partida. Algum problema técnico de jogadores? A equipe vai com o mesmo elenco? E onde joga o próximo jogo de vocês? Então, o próximo jogo nosso é contra o Ozanã, a equipe não problema, todo mundo 100% pro jogo. 100%? Ozanã é região norte? Está aí então a representação do Nova geração que começou de pé direito vencendo por um tento a zero nesse belíssimo campeonato amador de São José dos Campos. Parabéns a você, parabéns a todos os jogadores, diretoria. E nós estamos aí, junto, de pé, quente com o Nova geração também. Nova geração sempre. E aí